E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta cloud do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí Tó age mais um E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.